O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nós celebramos hoje com alegria aqui na comunidade orante, escutando a palavra de Deus que nos interpela a festa bonita e muito importante para a nossa espiritualidade cristã. A festa da exaltação da Santa Cruz, da Cruz de Cristo, na qual Ele pregado morre, derrama o seu sangue, ressuscita para nos salvar. Por isso, a cruz é o nosso sinal. Eu quero com você compartilhar no horizonte bonito da festa da exaltação da Santa Cruz, que uma vez que todo o povo de Deus, que somos nós, é um povo enviado, a missão de anunciar esta palavra santa de Deus é dever de todos nós discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em consequência do nosso batismo. Batizados em Cristo, nós nos tornamos seus discípulos e discípulas e nosso compromisso é de sempre anunciar a palavra de Deus. Palavra que para isso precisamos acolher de coração. Nenhuma pessoa, meu irmão, minha irmã, que crê em Cristo pode se sentir alheia a esta responsabilidade de anunciar o Evangelho, de dar testemunho da palavra. Responsabilidade que deriva do fato de cada um de nós pertencer sacramentalmente ao corpo de Cristo. Este corpo de Cristo pelo qual Ele se oferece na cruz. Esta consciência deve ser despertada em cada família, na paróquia, na comunidade, em cada movimento eclesial, em cada pessoa. Para isso, nós precisamos de ser umedecidos, encharcados dessa palavra santa de Deus, que sempre somos chamados a acolher, como agora, façamos de coração e com toda confiança. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Amado irmão, amada irmã, Precioso é este diálogo de Jesus com Nicodemus. Nicodemus que não compreendia, em razão das estreitezas do Seu caminho. E Jesus com ele dialoga, ajudando-o a alargar o Seu horizonte e a compreender a grandeza indescritível do amor de nosso Deus. Para isso é preciso compreender o amor de Deus, compreendendo o mistério da cruz de Cristo. Pois o amor de Deus se revela exatamente na oferta radical, amorosa, que Cristo faz de si, morrendo na cruz. Ele diz então a Nicodemus, ajudando-o a dar passo a passo na compreensão deste mistério, para não permanecer nas estreitezas da sua compreensão religiosa, mesmo sendo um mestre da lei. Jesus diz, Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Ora, Ele é o enviado do Pai. A profecia não se realiza por outro, mas pelo Filho amado de Deus. Do Filho amado de Deus que vem, na sua glória, numa glória que se revela por esta experiência bonita do seu sofrimento, e da sua oferta em resgate da humanidade. Ele lembra, portanto, o tempo novo, a ser inaugurado com a cruz de Cristo, ao lembrar que Moisés levantou a serpente no deserto, enquanto caminhava com o povo. O Filho do homem também levantado para que todos nele, crendo, tenham a vida eterna. Compreendemos, portanto, amados e amadas de Deus, a beleza da festa da exaltação da Santa Cruz, colocando a cruz no centro de nossa vida, como sinal, sobretudo como fonte de espiritualidade. Lembro aqui de Santo André de Creta, um bispo no século oitavo, seu sermão dizendo, Celebramos hoje a festa da cruz. Por ela as trevas são repelidas e volta a luz. Celebrar a festa da Santa Cruz, e junto com o crucificado, é nos deixarmos levar para o alto, para que abandonando a terra com o pecado, possamos obter os céus. A posse da cruz é tão grande, de tão imenso valor, que seu possuidor possui um tesouro. É por isso que nós trazemos no nosso peito a cruz, é por isso que nas nossas igrejas está a cruz, é por isso que em nossos ambientes o crucificado está presente. É um tesouro, um tesouro dos mais belos, de todos os bens, pelo conteúdo e pela fama. Neste tesouro que é a cruz, por ele e para ele, reside toda a nossa salvação, e é restituída ao seu estado original. Se não houvesse a cruz, diz Santo André de Creta, Cristo não seria crucificado. Se não houvesse a cruz, a vida não seria pregada ao lenho com cravos. Se a vida não tivesse sido cravada, não brotariam do lado as fontes da imortalidade, o sangue e a água que lavam o mundo. Não teria sido rasgado o documento do pecado, não teríamos sido declarados livres, não teríamos provado da árvore da vida, não se teria aberto o paraíso. Se não houvesse a cruz, a morte não teria sido vencida, e não teria sido derrotado o inferno. É, portanto, grande e preciosa a cruz. Grande sim, porque por ela grandes bens se tornaram realidade, e tanto maiores quanto pelos milagres e sofrimentos de Cristo, mais excelentes dádivas serão distribuídas. Amados e amadas de Deus, que a cruz de Cristo nos enche de esperança, e tomando cada um de nós a sua própria cruz, na cruz de Cristo, sejamos redimidos. Peçamos essa graça, para que sejamos nele, com ele e por ele, por sua paixão, morte e ressurreição, vitoriosos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor